Eu começo a Hora do Rancho de hoje nesse caminho da felicidade. Tô chegando aqui num fogão a lenha pra gente aprender como preparar um camarão com requeijão cremoso. Não tem como dar errado, né gente? Então, bora lá! E quem vai ensinar essa receita pra gente é o Guilherme, que é um cozinheiro de mão cheia, gente. Não só ele, como a família toda. Então, Gui, muito obrigada por receber a gente aqui nesse fogão maravilhoso. E conta pra gente um pouquinho mais dessa receita. Bom, a gente vai fazer uma receita que é basicamente um camarão feito no molho com requeijão cremoso. Lembrando, gente, que se perder algum ingrediente, não se preocupa que tá tudo detalhado no site do Terra da Gente. Então, é só acessar lá, tá bom? Começando, Gui! Vamos lá! O espaço é todo seu. Esse prato come quantas pessoas? Olha, esse prato é individual, mas come duas pessoas tranquilamente, tá? Aquele individual bem cheiroso. É, ainda mais que no molho, né? Então, pra você ter um pouco de arroz do lado, uma batata palha, alguma coisa assim, vai render bastante. E você faz esse prato, já tem tempo? Você que aprendeu sozinho, alguém te ensinou? Como é que foi? Não, eu já fazia ele já com o tempo, já. A gente foi modificando ele, no caso, né? Eu aprendi com a minha mãe, com o meu pai também, dentro da cozinha. E foi aperfeiçoando, foi olhando. A gente pode melhorar isso, pode melhorar isso. Até chegar no ponto do camarão grande também, pra dar mais sabor também, pra dar cremosidade. Quem que nega um camarãozão, né, gente? É muito gostoso. Próximo passo, Gui? A gente vai pôr um pouco de sal, que a cebola começou a murchar, tá? Uma pitada, pra gente poder desidratar a cebola. Sim. Depois a gente vai colocar os dois camarões. Tá. Tá? Esse é o sete barbas. Também é a gosto, né? É a gosto também. Ele não está temperado. E também o maior. Esse é o camarão rosa. Esse é o camarão rosa. Você vai guardar algum pra decorar? Esse ele vai depois. A gente primeiro cozinha ele. Ah, depois você tá. E depois nós tiramos. Os dois, então, sem nenhum tempero, gente. Sem nenhum tempero. Pode pôr eles in natura. Só um pouquinho de sal. E agora deixar ele cozinhar um pouco. Vai até ficar mais... A carne começa a mudar de cor, né? Exato. Ele sai a transparência dele. Ele começa a ficar branco. Mais branquinho, né? Mas é rápido. É rápido. É o tempo só do camarão cozinhar. Porque é a cebola, depois só o camarão. E ele vai ao restante. Vamos lá. Nosso camarão aqui já tá refogado, tá? Tá. E a gente vai tirar dois camarões grandes. Eles já estão prontos. E agora a gente vai adicionar nosso creme de leite. Creme de leite fresco, tá, gente? Não é aquele comum de caixinha, não. Aí agora nós vamos colocar um pouquinho dessa noz moscada. Aí são duas pitadas, ok? Aí vai a gosto também da pessoa. Claro. Se gosta mais ou não. A base dele é isso. Deixar dar uma engrossada. Ele deixar dar uma engrossada. Ele dá mais sabor ao camarão também. Agora a gente vai mexendo pra deixar ele engrossar um pouco, tá? Depois disso, a gente coloca na panela de barro pra poder finalizar. Panela de barro, tudo de bom, né, gente? Muito charme, muito sabor, fica tudo quentinho. E você serve esse prato com o quê? Ele vai um arroz branco, tá? E ele vai acompanhado de uma batata palha também. Pra dar aquela crocância. Tudo de bom, né, gente? Ainda bem que quem vai comer, vocês já sabem, sou eu aqui. Tudo pronto, só finalizar. Tudo pronto. Já ferveu. Já engrossou. Agora a gente vai colocar na panela de barro. Agora vamos finalizar com o requeijão. Cremoso. Sim. Cremoso, gente. Não é aquele de copinho, não. Sem miséria, né, Gui? Sim, o requeijão tem que ser, porque daí ele vai dar sabor, vai dar cremosidade. E quem não gosta de um requeijão cremoso, né? É muito difícil, né? Muito difícil. Eu não conheço ninguém. Agora eu vou colocar o camarão. Tá demais. Meus parabéns. Ficou muito lindo. Muito obrigado. Mas assim, o que importa é agora, que é a prova real. É a prova real, melhor parte. Melhor parte, com certeza. Vamos lá, gente. Você me dá uma licença. Fique à vontade. Que agora eu vou provar. Começando aqui por esse camarão enorme, que eu não sou boba nem nada. Vou pegar aqui um pedaço dele. E é legal, porque dá pra perceber que tá bem cremoso. Vou até colocar uns menorzinhos junto. Vamos lá. 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 Olha. Gente, sério. É muito suave o sabor. O camarão, no ponto perfeito, ele não fica borrachudo. Ele fica leve. E esse creminho aqui, molhinho. Hum. Perfeito. Gui, muito obrigada. Obrigado, eu. E dá pra fazer em casa, né? Sim, é prático, rápido. Muito obrigada. Seja sempre muito bem-vindo. Você arrasou na cozinha. Imagino que tem muitos outros tatos também que saiba fazer, né? Sim, com certeza. Então pode voltar sempre. Obrigado. Gente, vocês já sabem também, né? Semana que vem, quem volta sou eu, com mais uma receita especial. Beijos.